A atenção, foi dada a partida para o décimo par do programa, minha garota largou com ligeiro atraso. Vai tomar na ponta Emma Thompson, livrou por fora correndo Lamorandina na segunda colocação, avançando mais desgarrada lá por fora, a competidora Flama tomou a terceira, a segunda e a primeira. Flama livrou vantagem, livrou um corpo inteiro de vantagem, por dentro Emma Thompson corre em segundo, vai ser atacada lá por fora pela Jacobiana, que luta pela segunda colocação, assim vão cruzando a seta dos 800 metros finais, e na ponta Flama, mantendo a um de luz de vantagem lá por fora, a Jacobiana corre em segundo, assim vão contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, na ponta Flama, mantendo um corpo inteiro de vantagem, Emma Thompson tentando progredir coladinho a cerca interna, não vai ter passagem, vai ser espremida, arrancada para fora, e lá por dentro Flama tem vantagem, mantém um corpo inteiro de vantagem para Emma Thompson, correndo em segundo, avançando capo fora, a Lamorandina passou para terceiro, avança, tenta a segunda e a primeira colocação, capo fora, a Emma Thompson dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem, a Lamorandina corre em segundo, contra ele, avançando mais desgarrada e luta pela terceira, vão cruzando a seta dos 100 metros finais, na ponta Emma Thompson, mantém dois corpos de vantagem, capo fora, a Lamorandina em segundo, cruza a faixa final.